tá gravando fala galera seja muito bem-vindo no canal seja muito bem-vindo o canal que a gente faz uma carinha para vocês agora com Dolph Mini rodando aqui diariamente com Dolph Mini passando muita informação passando dica muita coisa aqui sobre o carro tá deixa seu seu deixa sua dúvida também deixa sua dúvida aqui na descrição tá deixa a dica de vídeo fica à vontade tá que a gente faz para vocês com o carinho mas antes de mais nada peço para você se inscrever se inscreva no canal vai aqui embaixo se inscreva no canal ative o Sininho também para ficar por dentro de tudo e não esquecer a gente deixa o like deixa o likezão lá que ajuda muita gente tá criando conteúdo aqui no dia a dia para vocês muito importante também vai fazer seu seguro tá para fazer de qualquer carro tá gente combustão elétrico moto não tem problema fala lá com Santana sou inseguros você vai aqui na descrição do vídeo clica no link que você vai ser direcionado para o WhatsApp do Santana vai falar direto com ele beleza gente muita gente me perguntando como é que eu tenho essa imagem aqui nessa imagem bacana bacana aqui para vocês pegando todo o painel do carro pegando ali a frente do carro essa imagem bacana esse som também né nosso som aqui é muito bom qualidade muito boa muita gente comenta nos vídeos e aí que que eu faço aqui para ter essa imagem normalmente a gente essa imagem fica em carro com teto solar né pessoal coloca GoPro ali em cima no teto solar e aí tem essa imagem pessoal pergunta cara como é que você colocou essa imagem no Dolph Mini você furou o teto claro que não gente não vou furar o teto você furou o teto você colou no teto que que tu fez então vamos lá é muito simples tá muito simples eu vou passar aqui para vocês não tem problema que for aqui para ajudar nossos amigos youtuber também tem problema que a gente ajuda aqui para auxiliar tá gente tem maior prazer e maior carinho em tá ajudando tem problema nenhum então mostrei para vocês passo a passo tudinho como é que eu faço como é que ela fixado os materiais que eu uso tá a câmera que eu uso mostrei tudinho aqui para vocês tá bom então vamos lá começar aqui vou mostrar tudo passo a passo inclusive uma uma melhoria que eu vou fazer tá que não tá muito legal e aí eu vou passar tudinho para vocês e vamos ver como é que vai ficar tá bom valeu então galera esse aqui é o material que eu uso tá essa aqui é a lâmpada que eu uso para iluminar o painel tá vendo o lance dependendo da situação ela tem cinco níveis tá vendo mas normalmente da noite eu só uso um tá de dia que eu uso três ou quatro nível três ou quatro a o microfone que é essencial para o vídeo legal gente é do da céu super recomendo tá do da céu microfone eu vou deixar aqui o link aqui embaixo usa também esse quizzinho tá também dá o lance tá bom esse quizinha bem legal a gopro é uma hero 10 esse quizinho eu posso deixar aqui o precisa desse acessório né para colocar o microfone tá vendo só aqui essa essa extensão aqui na gopro e para colocar ela gente vamos lá como é que eu prendo agora a galera todo mundo pede né pergunta pra caramba tá aqui ó simples tá vendo aqui eu coloco aqui uma fita dupla face essa aqui eu a peça né que entra grupo por gopro tá bom fica aqui em cima onde tá aqui o espelhinho, beleza? O sistema todo, gente, é leve, tá? Não é pesado, pode ficar tranquilo, tá bom? Ah, é pesado? Não. Vai quebrar? Não. Eu só troco aqui, gente, a dupla face, em vez de ser original, eu coloco uma dupla face que aguenta mais peso, tá? Mas eu tô tendo um problema. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Vamos lá. Aqui a gente coloca. Vamos lá, beleza. Aqui a gente coloca, ela fica assim, tá vendo? Fica assim. Aqui o microfone que eu coloco aqui em mim, beleza? Pra pegar o áudio. 10. Vamos lá, tem um probleminha, porque de tanto sacudir, mesmo sendo isso aqui melhor, né, pra poder prender bem, tá? Com o tempo, depois de algumas filmagens, alguns dias, uma viagem longa também, ele vem soltando. Ele solta, eu tenho que prender de novo. Solta, eu tenho que prender de novo. Então eu vou melhorar isso aqui, é o único problema que eu tô tendo. Aqui eu vou fazer de duro epóxi, só que aqui eu vou colocar um filme, tá gente? Vou mostrar pra vocês um plásticozinho, tá? Proteger bastante aqui. Aí eu vou fazer aqui uma fitazinha de duro epóxi, tá? O duro epóxi aí sim vai ser colado aqui, porque ele vai pegar uma área bem maior, bem mais extensa. Eu acho que vai resolver esse problema de estar soltando, tá? E essa peça aqui, beleza? Essa aqui onde fica preso, né? Onde tá preso aqui em cima. Em vez de ficar preso no duro epóxi com essa fita, eu vou usar araldite, tá? Vou colocar araldite no... araldite no duro epóxi, tá? Mas o duro epóxi aqui, depois de sequinho e tal, vou colocar... aí sim eu vou usar essa fita dupla face, tá? Como é que tira essa dupla face, né? Aqui, ela segura muito bem Simples Uma linha de nylon, você pega com os dois dedos a linha de lado e vem passando com calma, tá? Tu vem passando a linha de nylon, ela vem soltando. O que sobrar aqui, tu passa o dedo que solta tudinho, tá? Depois um paninho com microfibra. Um paninho desse aqui, que eu sempre uso também pra limpar a lente. Tem que ter sempre, tá? Lente aqui sempre limpinha, beleza? Da GoPro, pra filmar. Eu passo a microfibra aqui e tá novinho, tá gente? Não tem problema nenhum aqui no plástico e tal. Pode ficar tranquilo que vai ficar perfeitinho, tá? Não força nada, beleza? Então é isso aí. Vamos lá fazer agora aqui a parte de duro epóxi? Vamos lá comigo, vamos ver como vai ficar. Então vamos lá, gente. Vou precisar aqui de uma araldite, tá? Duro epóxi. Pode ser essa caixinha pequena. Esse suportezinho aqui, né? Pra prender a GoPro sem a colinha, tá? Porque a gente vai usar a araldite. A araldite, vou colar ele no duro epóxi. O duro epóxi, sim, eu vou colar ali em cima naquela iluminação do carro, eu vou usar essa dupla face aqui da 3M, tá? Essa transparente aqui, ela aguenta bastante peso, tá? Beleza? Então é isso aí. Também um filme, aquele filmezinho que a gente utiliza em alimento, tá bom? Esse filme vai ser muito importante, que eu vou colocar lá no carro e aqui também pra preparar, tá? Esse filme aqui tem os rolos pequenos, esse aqui é o grande, mas aquele filmezinho bem fininho, tá vendo? Que a gente usa em alimento. É só forrar aqui e vamos lá, vamos começar. O duro epóxi aqui, ele vem em duas partes, tá? Agora é misturar bem as duas partes até ficar uma coloração bem homogênea, tá? Tem que tá bem misturadinho, tá bom? Prontinho, depois de bem misturado, gente, tá vendo? Eu coloquei aqui, fiz esse, essa massinha aqui, né? Esse circulozinho em torno de 13cm, tá? Vai ter 13cm por 4, tá bom? O tamanho é 13 por 4. Aí a gente pega aqui esse filme, tá vendo? E vai colocar por cima dele. Pronto, vai ficar assim. Eu vou usar o próprio filme pra amassar ele, ok? Vai amassando aqui com calma, até ele tomar uma uma forma de 13 por 4, tá bom? Em média, 13 por 4cm. Então, gente, agora eu vou cortar aqui em cima, só apertar. Beleza? Aqui a gente mede 4, ok? Vai pegar bem aqui rentinho. Se ficar um pouquinho menos não tem problema não, tá gente? Um pouquinho menos, um pouquinho mais, não tem problema. O negócio é que a área de contato agora vai ficar bem legal, tá? Vai ficar bem grande. Proccei. 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 Muito bem Agora a gente vai pegar a faquinha Vai cortar aqui o restante E vamos lá para o carro Para ele pegar o molde ali de cima Da luz Vou pegar a faquinha Com uma faquinha agora a gente corta aqui O restante Beleza, tiro isso aqui Aqui ainda tem o plástico Muito importante para não grudar lá no carro A massinha fica assim, está vendo? Sabe o que eu vou fazer agora? Vou colar aqui a dupla face E eu vou colar a dupla face lá Ele vai endurecer no local Tomando a forma daquele suporte da lâmpada Beleza? Eu aconselho tirar essa fita primeiro Gente, da dupla face Porque ela Depois aqui, como isso aqui ainda está molinho Você não vai conseguir tirar Tira aqui primeiro Beleza, agora essa parte aqui Ela está exposta da dupla face A gente vai tirar ela aqui Assim E vai colocar Aqui em cima Depois vai ser super tranquilo de tirar Porque a dupla face Ela vai Vai ficar presa no plástico Que está aqui embaixo E depois é só a gente tirar Puxar ele Que vai soltar do plástico E a dupla face fica presa lá Com o dedo A gente vai raspando o dedo Que ela sai Vou mostrar para vocês depois Prontinho, gente Fica assim, está vendo? Já está com a dupla face Agora a gente vai colar lá Que ele vai endurecer E tomar a forma, né? Do Do suporte da lâmpada Vamos lá Prontinho Agora eu vou pegar aqui O suporte da GoPro E colocar aqui Para deixar ele pré-alinhado também Para ele secar Já pegar o formato Tá bom, gente? Depois eu vou tirar Depois de colocar o suporte aqui Para ele pegar o formato Eu vou tirar esse plástico aqui Para ajudar a secagem Porque esse plástico aqui De repente ele pode Atrapalhar a secagem Mas eu estou sentindo Que ele já Parece que já está secando Um pouquinho, tá bom? Ele vai tomar o formato Aqui Do suporte, né? Da lâmpada E aí sim A ideia é Ficar bem firme agora E não soltar mais Tá bom? Vamos lá E agora com a câmera Aqui ligada, gente Eu estou olhando Como é que vai ficar Aqui a minha visão, tá? Com a câmera ligada Eu vou Dar uma carimbada Vamos dizer assim Aonde ele vai ficar, tá? Esse ponto aqui Que tem que ficar no centro Tá bom? Aqui vai ficar no centro Estou olhando aqui O centro direitinho E com a ajuda Do visor aqui Da câmera Estou vendo Nesse momento agora Vamos apertar aqui Pra ficar Do jeito Aqui está ok Ótimo Aqui a GoPro está bem centralizada E aqui Já peguei A posição Que é o que eu queria Essa posição aqui Já deu uma Uma carimbada Boa A gente tira agora Beleza Já está marcado aqui Essa marcação é importante E é isso aí Só esperar secar agora Agora aqui, gente Esse filme, né? Que estava aqui Que eu usei pra apoiar aqui Pra pegar o A forma, né? Do suporte da GoPro Esse aqui eu posso tirar, tá? Vou tirar porque é até melhor Pra secagem dele Ok E agora é só aguardar Umas duas horinhas Três horinhas Que eu vou tirar ele daqui Tá bom? Tem o filme ele também, tá? Eu vou tirar Ele vai sair Pelo filme Ele não vai ficar grudado Ali na dupla face E depois eu vou passando o dedo assim Com calma Com a dupla face Que ela sai daqui também Aí isso aqui já vai ter Mudado essa parte daqui E aí é só colar O suporte da GoPro aqui Tá? A ideia é colar com a Araldite Pra ficar bem firme E aí sim Essa parte aqui de Durepox Eu coloco com dupla face Tá? No carro Tá bom? E aí vamos ver Se vai ficar firme Então, gente Isso que ficou aqui Serve de teste pra mim, tá? Ele tá começando a endurecer Tá bom? Serve de prova, né? Começando a endurecer Então vamos começar A preparar aqui O Araldite Pra colar Essa parte aqui Tá? Da GoPro Não tem mais a 3M Vamos usar o Araldite aqui No Durepox lá Tá bom? Pra já secar Já seca tudo Pronto, né? Vamos lá Preparar o Araldite Pra passar aqui Beleza, gente O Araldite aqui Já vem misturadinho Tá? Agora com o palitinho De picolé A gente passa aqui Beleza A gente passa aqui No suporte da câmera, né? Dá pra sentir Que aqui também O Durepox Já tá Endurecendo Beleza E aqui o Araldite Tem que ser rápido, tá, gente? Esse Araldite Tem que ser 10 minutos Eu passei E já corri pra cá Senão você perde o tempo dele Aí já era Tá? Tem que ficar muito atento Em relação a isso O tempo de cura dele É muito rápido Depois de pronto Quando sair daqui Eu posso fazer Até um reforço Aqui em volta De Araldite, tá? Vamos ver se eu vou Julgar Necessário, né? Por enquanto Tô gostando muito, tá? Tô gostando bastante Aqui do resultado Bom, tô prontinho Uma leve pressão aqui E já tomou forma O Araldite aqui já Também já tá secando E é isso aí Vamos embora É isso aí, gente Tá ficando como planejado, tá? É isso A ideia é ficar Firme, beleza? Aqui fica um pouquinho Mais pra cá Porque a GoPro Ela sai daqui, tá? Sai mais ou menos daqui E fica retinho Tá? A ideia é ficar bem retinho Bem centralizado Com a minha visão aqui Do painel Tá bom? Pra tirar mais uma vez É muito simples, tá, gente? Aqui não afeta nada É uma dupla face, tá? Pega um fio de nylon Aqui Eu uso esse fio de nylon Tá vendo? É só passar O fio de nylon Com calma Claro, né? Tu vai pegar o fio de nylon Ela por aqui E vai passando Vai passando, passando Ele vai descolando A dupla face Tá bom? Vai descolando E aí ele solta todinho, tá? Não precisa tampar isso aqui De dupla face não, tá, gente? Isso não vai grudar demais Mas a minha ideia é que depois de finalizada É colocar uma fita dupla face aqui Outra aqui E outra aqui em cima Tá bom? Eu não quero pegar essa parte aqui do acabamento Só essa partezinha aqui que eu quero pegar Tá bom? E é isso aí Agora espera secar bem Deixa ele repousando aqui Já tá legal Tá do jeito que eu quero E finalizar Tá bom? Simbora Beleza, agora a gente vai tirar Agora é seis horas da manhã, tá? Ele tá aqui Desde ontem à noite, né? Então vamos lá Vamos tirar agora Vou colocar aqui uma reguinha Beleza Aqui a fitinha Como é que é fácil pra tirar, gente? Eu só ir passando o dedo assim, ó Que ela sai todinha Tá vendo? Pronto Aqui a peça finalizada Aqui é o Oraldite também Que eu colei ontem, tá vendo? O Oraldite, gente Você tem que tomar muito cuidado, tá? Começou a misturar Mistura rápido Porque logo depois Ele começa a endurecer, tá? Passou aqui Eu vim até correndo Porque quando começar a querer Você sentiu Começou a querer endurecer Tem que aplicar rápido Senão vai perder a peça Tá bom? Simples assim Aqui que ele tomou a forma, né? Ali, tá vendo? Do espelhinho Tá na forma já, tá bom? Colocar a fita dupla face aqui E já Colocar ali Já a instalação final Pronto Mas não é logo Amém. 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 Prontinho, gente. Aqui já está com a fitinha instalada. Agora é colocar a câmera. Ok. Aqui é bom colocar, mesmo já sabendo a posição, já estando na linha aqui direitinho, é bom colocar olhando para ficar bem quadrado aqui o vídeo, né, gente? Terminado. Aqui é o microfone, tá? Que eu uso. Tá? Da Duda Cell. Super indico. Se eu pegar aqui, ó. Colocar aqui. E acabou. Verifica aqui, né, se está bem preso. O painel aqui fica muito escuro. Eu uso essa lâmpada para a noite. Só uma apertadinha aqui de abaixo. São cinco posições. Dá o lance. Se tiver de dia, pode colocar tudo, tá? Porque o próprio sol já interfere, tá bom? Gostei do resultado. Está bem preso, tá? Mas vamos ver. Vamos testar agora. Vou fazer uma viagem agora de 150km, tá? Ida e volta para Silva Jardim. E já é um bom teste, tá? Só com essa partezinha aqui antigamente, soltava, tá? Mas agora, como tem toda essa área de contato, a intenção é segurar e eu acho que não vai soltar, não. Tá bom? Valeu. É isso aí. Vamos embora. E aí, galera. Será que o suporte que eu fiz para a câmera deu certo? Será que deu certo? Antes de mostrar para vocês, fica com o vídeo aí, gente, para você ver. Olha, hoje o carro rodei 150km, tá? Muita estrada de chão. Fiz testes em estrada de chão, né? Com carro para ver se ia sujar e tal. Fiz muito vídeo, muito teste. Olha o estado do carro, tá? Muita estrada de chão. Estou deixando vídeo para vocês aí para ver também o estado que... A estrada que eu peguei, então, foi sim uma aprovação muito legal para o novo suporte, tá? E... Será que deu certo? Vamos ver aqui comigo. Vamos lá? Perfeito. Perfeitamente bem, gente. Olha só como é que fica. Tá vendo? Assim fica o suporte. E ficou... Ficou top, tá? Ficou muito bom. Tá bom, gente? Porque aqui... Vamos lá. Vou mostrar direitinho aqui para vocês. Tá vendo? Ficou bem firme. Agora está bem durinho já, tá? Está bem resistente. Aqui em cima, fita dupla face. Mais uma vez, tá, gente? Se precisar tirar, muito fácil. Vou pegar um fio de nylon. Vou colocar por aqui. E raspando o fio para um lado e para o outro com calma. Passando nele todo, tá? Que ele solta. O que ficar aqui de dupla face, é só vir esfregando assim, né? Vim esfregando com o dedo que solta, tá? Aqui também, essa parte aqui de colagem do araldite, também ficou muito bom, tá? Ficou muito bom, beleza? Aqui então, nem sombra de soltar, tá? Aqui também não, porque a área era só esse pedacinho, tá? E aqui fazia um efeito alavanca, né? Tinha um efeito alavanca aqui, ó. De buraco e tal. E acabava soltando, tá? E agora a área de contato aqui está muito maior. Então, tá perfeito. Tá bom, gente? Então é isso aí. Super certo. Para quem quer saber, aqui o microfone também, né? Que eu uso. Beleza? Dudu da Cell, tá? Recomendo muito, tá, gente? Microfone muito bom. Você vê que a qualidade do áudio meu aqui é bem legal, tá? Estou usando agora um boia, né? Com o celular. Estou gravando no celular. Mas sempre quando está aqui com a GoPro, aqui com o microfonezinho Dudu da Cell, tá bom? Então é isso. O único problema é que ficava soltando, né? Vou pegar aqui melhor para vocês. O único problema é que ficava soltando ali em cima por causa do efeito alavanca que criava aqui, tá bom? E agora está plenamente resolvido, tá bom, gente? Então é isso aí. Casezinho, o lance, tá? Uma GoPro Hero 10. Aqui iluminação também. O lance, tá? A noite ajuda muito para pegar aqui, beleza? Essa extensão também eu uso. Esse bracinho extensor, tá? Para a câmera ficar aqui em uma posição boa. E agora fiz esse suportezinho aqui de dura epóxi. Ficou top, né? E aí, o que vocês acham? É isso aí. Galera que tem curiosidade de saber como eu utilizo a minha gravação, a minha câmera, tá aí. Prontinho, mostrando para vocês. É o maior prazer em auxiliar. Galera que quiser copiar, fique à vontade. Não tem problema não, tá? Gente, se inscreva no canal. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Ative o sininho também para ficar por dentro de tudo. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E também, deixa o like. Deixa o likezão lá para a gente. Deixa o like, like, like. Deixa o like, like. Ajuda muita gente que vem criando conteúdo para vocês, tá? Vai fazer o seu seguro. São muito seguros. Não se esqueça. Fala lá com o meu amigo Santana. Grande Santana. Fala lá com o Santana que ele tem o melhor preço para você, tá bom? Fala que veio do canal, que também tem um super brinde. Tá bom? Não se esqueça aí, gente. Como é que fica? Tá vendo? É isso aí. Show de bola, né? Qualquer coisa é só falar. Deixa aí no comentário o que você achou. Como é que você acha? O que você achou, né? Como é que eu faço meus vídeos, tá bom? Prazer aqui estar compartilhando com vocês, tá? Gente, grande prazer estar aqui com vocês. Valeu. Fui, até mais.